Olá gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu e o Miguel, né Miguel? Mãe amigues! Antes de qualquer coisa que eu pedi pra quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa bastante like, tá? E ativa o sininho pra vocês estarem colhendo de todas as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Gente, o vídeo de hoje é de recebidas, tá? Isso mesmo, né? Eu recebi dois presentes de uma amiga, né, do canal, uma inscrição do canal, a Deise. Vou estar deixando o link dela do canal, ela tem um canal também. Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando, peço pra que vocês dêem uma passadinha lá pra dar uma força pra ela também, tá? Tô muito feliz, muito obrigada, Deus, que Deus te abençoe, te dê mil vezes mais. Eu tinha um menino que nunca falte, né, pra você. Muito obrigada de verdade mesmo, tô muito feliz, muito feliz mesmo, né? E é isso, né, amores? Eu vou mostrar pra vocês o que foi que ela mandou o correio, chegou aqui em casa agora. Chegou agora, foi rapidinho, eu achei bem rápido, né? E, nossa, tô muito feliz. E o Miguel tá aqui, ó, deixa eu olhar pra vocês verem. Ali, ó. Acabou de acordar, gente, ele tava dormindo também. Eu não tava dormindo, eu já tava acordada, mas ele não, né, mamãe? Tá aqui, ó, olhando pra minha cara e olhando pras coisas. E é isso, amores, vou abrir pra vocês, acho que eu tô tão feliz, vou abrir pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que foi que veio pro Baby. Vou abrir esse aqui primeiro. É, mamãe. Veio tudo embaladinho certinho. Aí, veio isso aqui, ó. Então, papel... Eu já rasguei, né? Aqui, gente, o que que é? Gente... Um pacote de fralda. Nossa, olha o tanto de fralda, meu Deus! Meu Deus, que bênção! Ai, meu gente, que lindo. Um pacote de fralda. G, com 78 fraldas. Da Huggies. Nossa, gente, que maravilha! Olha o tanto, muito obrigada, amiga! Que Deus abençoe, nossa! De novo eu vou falar que Deus abençoe. Muito obrigada mesmo, vai me ajudar bastante. Nossa, fralda... Né, indispensável. Ai, como fiquei feliz. Nossa, obrigada de verdade. Meu Deus, tô muito feliz mesmo. O rapaz chegou aqui em casa, nossa, o carteiro veio aqui em casa, fiquei tão feliz. Ai, como é bom. Ai, o outro... Você vê o outro que veio. Vamos arrastar, né, mãe? Tentei, ó. E aí, sim. Ele tá aqui, olha a minha cara. Deixa eu tirar pra vocês verem. Olha aí. É lenço! Aqui, lenço, ó. Aqui, ó, tá vendo? Lenço medecido. Da Pampers. Tá chique, hein? Tá chique. Que dó chique. Da Pampers, gente, ó. Pra chique. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada de novo. Eu vou agradecer. Que Deus abençoe. E que te dê em dobro. Que não venha faltar nem pra você nem pra sua família. Nossa, muito obrigada de verdade. Obrigada, menina. Tô muito feliz. Obrigada, Deise. E, gente, dá uma passadinha lá no canal dela. Eu vou estar deixando aqui, tá? O link do canal dela. Pra você lhe dar uma passadinha lá. Nossa, muito obrigada, minha linda. Muito obrigada mesmo. Mesmo, mesmo. E eu fiquei muito feliz, olha. Vai me ajudar bastante. Dá pra um bom tempo. Essa suralda também. Chegou na hora certa. Ai, minha mamãe. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado, tá? De ter abrigo os recebidos do canal. Da nossa... De uma inscrita minha, né? A Deise. Muito obrigada de novo, amiga. De verdade. Fiquei muito feliz. E adorei, né, mamãe? Nós adoramos. E é isso. Um super beijão, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores. Gente, vou mostrar pra vocês o baby. Aqui, ó. Aqui, neném. Tá quietinho. Brurei ele. Ele ficou quietinho. Né, mãe? Ficou quietinho. Você ficou feliz? Você ficou feliz? Você ganhou? Você ficou? Você ficou feliz? Ficou, mãe? Você ficou feliz? Brabinho. Oi, babando, menino. Você ficou feliz? Gente, virei a câmera pra mostrar pra vocês que aqui, assim, fica melhor. O baby lindo da mamãe. Aqui, ó. Né? É lindo e bagunceiro pra vocês terem vendo ele. Né? É movida. Tá dormindo, gente. De fralda. Aqui é um calor. Aí eu coloco o paninho nele, embrulho e ele dorme super bem. Aí eu coloquei aqui, né? É... Ó, nene lindo, né, mãe? Fala aí, gente. Eu sou bagunceiro. Eu sou a nene da mamãe. Eu tô tão esperto. Fala, eu tô aprendendo já até se virar, já. Tá aprendendo a se virar, gente. Cadê? Fala obrigado. Fala obrigado, minha linda. Aí, ó, ele falando obrigado com as mãozinhas. E é isso, amores. Um super beijão. Muito obrigado novamente, minha linda. Que Deus abençoe e te dê em dobro. Mil vezes mais. Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores.